fala aí gente tudo bem eu vou decorar uma parede aqui com revestimento 3d forró rama vou usar a placa asteca quero colocar nessa parede é uma parede bem grande e aí vou começar a fazer um vídeo aqui pra vocês da facilidade que é esse revestimento tracei uma linha aqui no nível a partir daqui vou começar a instalar as placas elas são finas porém quando estão instaladas elas dão uma resistência legal na parede além de diminuir também a acústica e até em alguns casos prevenir contra a umidade está utilizando aqui algumas ferramentas espátula estilete vou usar uma desenpenadeira também para passar cola essa cola é uma cola pvc ok também tem um esquadro aqui tá bom então vou estar utilizando essas ferramentas aí para fazer aplicação nessa parede mostrar para vocês o antes e depois vou pegar o ângulo aqui mesmo ângulo do depois né tá bom um abraço acompanha aí e aí e aí e aí Tchau.